depois o bicho não bebe uma cervejinha aí ó aí ó o bichinho gosta de uma cerveja aí você vê esse é o eu e o Willi aqui pescando fala que é mentira olha o bicho bebendo esse colzinho pulou na beirada da canoa olha lá pra você ver chega, pode ser mais tarde tchau obrigado vou embora tchau 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 tchau